E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vendo o link aí em cima de você Loucura E aí E aí E aí Eu vou guardar esses pra depois Eu não gosto dos jogos Estilo Dark Souls, galera. Realmente não gosto Eu gosto de jogo difícil Mas eu não gosto de estilo de Dark Souls Eu já joguei outros jogos muito difíceis aqui na live Mas Nunca me chamou atenção os jogos Estilo Dark Souls. Tentei jogar Uma vez no computador. Achei o controle No teclado uma tremenda de uma Bosta enorme e desisti de jogar. Foi isso Tipo Hollow Knight, é Jogos de plataformas eu gosto, por exemplo Tô torcendo por você Misplay Lock Rank 1 Boa Balmain Boa dica aí, cara Subindo como? Banido Batalha ruim? Levanta, sacode a poeira Da volta por cima Rosangela, entre no nosso Discord Se o Discord É LGBT friendly Eu não sei o que você quer dizer Coisa exatamente. O meu Discord é Ah Amigável? Se alguém foi Aloprado por A sua sexualidade Ele vai ser Dispicado de lá Se é LGBT friendly Se é Se é, então beleza Claramente Então tá aí, velho Rini Gatos falou, tá falado Patético Era Agora não é mais Só foi falar do Rini que ele apareceu, velho Demorou todo o chão Isso é bem esquisito, porque pode estar muito outro lado, né velho Hum Hum Vamos confiar Valeu, Rondi Velocione Só vamo Com a gente Tava nos lixos também, é isso Pegue Se você toda hora Pede nudes pra todo mundo que entra Alguém vai te dar um tapa, certamente Eita Caí Última congelada do dia Vendeu o gato errado Me explay, me explay mesmo Me explay mesmo, Rosângela Display brava Verdade, culpa vítima? Qual é? Vítima meia rola Prato, QQB, vale pelo chame Se você consegue continuar na dianteira Anúncio de graça Pensa nice Mandar o ad aí, mais De boa Acho que eu perdi aqui, não sei Nossa, ele empatou Bebe cerveja Bebo A batalha tá realmente encarniçada Faz bem colocar uns lacaios no tabuleiro Esse gato só tá me atrapalhando, velho Acho que eu simplesmente Se der bom, dá bom, tá ligado? É isso Como funciona Essa roleta que você pegou É azar Eu mando o ad, é isso Acabou, não tem nada Pô, o bloodshot pro holandero é um ban Nem vi, velho Você sabe o que faz Eu nem vi, mano Tem vaga de quem faz cerveja artesanal E enche o saco de todo mundo Pra provar Não sei da onde eu tenho esse cara Nem tenho barba Outro anúncio de graça Nice Very nice Patético Nem sou ele Ele pegou o anúncio de graça E uma imagem pra uma aqui Manda uma imagem pra uma aqui Que eu coloco atrás de mim Aí sim, hein, galera 10 milhões de ad São peças boas Mas não dá nenhum direcionamento No meu mid game Eu acho que eu simplesmente aceito Livro desse gato Por que eu vendi esse gato? Vai precisar vender Não Não, né? Esquisito Ah Você sabe o que faz Já está bem na frente Jão, jão Jão, jão Jão, 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 jão Bom, eu estou tendo um mid game forte Que é de esperar dela Maravilha Mas... Eu não tenho nenhum direcionamento até agora Então isso não está muito legal Talvez eu tenha que Upar rápido pro rank 5 Pra tentar dar uma boa sorte aqui Nossa, belos hits Pô, Dali Se quiser tirar um duelo Mas não soube a tonete aí, meu lindo Você manja das coisas Atrasado Atrasado Caralho Porque esse é um buff muito bom, velho Será que eu dou lock nisso, velho? Mega atrasado Eu não sei se... Devo pegar isso Bom Eu posso pegar isso agora ou isso agora Independente do que eu pego Eu quero esses dois Ainda mais que tipo... Eu vou buffar, certo? Eu pego isso Acho que é a melhor peça desses daqui Eu acho que eu compro esses dois? Não sei se devo comprar esse par Mas acho que eu compro, né? Um 4 ou 8 Eu tenho espaço na mesa Não sei se pode vir mesmo Eu esqueci disso Difícil, mas pode Todo mundo quer te pegar Cuidado Cuidado Não tem pergunta cabulosa Principalmente sem inteligência Ô, louco Gabriel mandou Não tem pergunta cabulosa Só queria dizer que eu te admiro Principalmente sem inteligência e carisma Continuo com seu trabalho incrível Valeu, Gabriel Muito obrigado Meu momento vai chegar Ó, 9 Gabriel Muito contente que o pessoal consegue se divertir Com a nossa toxicidade humilde aí Ahn Espero que a gente consiga continuar a nossa comunidade assim Dessa maneira Sem que o extravasa assim querer querendo Nossa, perdi Valeu pelo 100 bits, Blood Acaba fortalecendo Acaba fortalecendo Eu começo com isso Eu também não gostava desse aí Toma aqui ouro pelos transtornos Acho que bufou isso mesmo, né, velho É a vida, eu não vou bufar Isso aqui eu não quero levar pro late game Bufar isso aqui deixaria bem sólido, mas... Acho que não É bem sólido, velho É um cara bem grande Onde está a minha trinca agora? Agora... Qual é o posicionamento certo desse time, galera? Todo mundo quer atacar, velho Valeu aí, Kala Pela... Pela imagem de chroma key, pelo sub Vou mudar a imagem, beleza? Guardar pro ovo é muita ganância? Com certeza Com certeza Você quer continuar ganhando o melhor que você pode E é isso Perdi feio Seria bom matar isso? Mas... Chega! Isso foi meio triste, mas beleza Tinha perdido essa com certeza Que bom ver você de novo Como estão as coisas? Uau! Nice! Trinca Me dê uma trinca, pelo amor de Deus Uma trinca vai me ajudar tanto Preciso muito de uma trinca agora, velho Uff Uff Nem sei se isso é certo, velho Trinca, pelo amor de Deus Fazia a minha escolha também Foga Preciso aumentar o ataque desses caras Ahn... Composição esquisita Bora aí Acho que eu upo o próximo round, né, velho Eu upo e pego uma peça de rank 6 Eu posso pegar... Ahn... Um lock lá Não tem que pegar um golpe mais Um 16 Um 14 Um 16 Um 16 Um 16 Um 16 Um 16 Um 18 Um 16 Pior hit Meu Deus, foi um desastre isso aqui, velho Nossa senhora Meu Deus do céu Isso foi muito ruim, mano Meu Deus do céu Não Eu tô Eu tô dois dias precisando de 10 shards Pra fechar o Hanza Limit Break Nível 5 Tô dois dias, só procurando 10 shards Ah Eu tenho uma mediana Que esse mês eu fecho Ela é 99 também Mas eu demorava Esperar os shards do mês Chegar, preciso esperar os shards do mês Ok E é isso Ou assim Esses meus bichos estão meio fracos Eu tô louco nisso? Acho que não, né? Porque isso aqui é uma peça vendível Acho que tem coisa melhor pra buscar Perfeito Não pegou o Orlandeal no final of antes? Não Peguei o Hans e fiquei bem feliz, honestamente Eu não sou baleias e etc Pegar o Orlandeal é muito pra pouco naquele jogo É muito pra quem tem grana Não sei se você desse aquele open gratuito E pegasse logo de primeira Eu tentei Eu dei 4 pulls Pra tentar o Orlandeal Nossa, o cara tá muito fraco Eu tentei 4 pulls Pra pegar o Orlandeal Não veio nada Que era de se esperar E aí eu tinha mais Acho que uns 10k divisório Eu sabia que eu não podia gastar Pra comprar Aí eu sabia que eu não podia dar mais pull Pra pegar O seed Que ia dar ruim Aí eu dei um pull Pra pegar Pra tentar pegar O Hanza Porque o Hanza é mais barato Pra conseguir ele Consegui Fiquei muito feliz É essa história Caramba, mano Tô precisando de uns buffs da hora aqui Mas tá foda Eu posso tentar fazer esquema disso aqui, velho Mas por enquanto é muito arriscado Então eu acho que não Apesar que eu queria Não é todo necessário Rápido Não tenho tempo pra explicar Preciso de uma área matemática Uma vaga no Minecraft Ondular Melhor recrutar enquanto pode Use sua fúria Use sua fúria Bem esquisita Pergunte ao Tese Pipa Sinto muito Deixei ambos no Limit Break 3 É, então Eu não queria dar um pull Que eu não Eu não ia dar o Limit Break máximo Ou pelo menos 4 Eu perdi esse cara, certo? É muita putaria Se eu perder pra esse cara Né? Maravilha Que belo hit Ó, meu Deus Que que é Mano, o meu filho da puta Que vem Não vem nada Dessa putaria aí não, mano Meu, mano Melhor coisa Mano, eu vou perder pra esse cara? Você tá de sacanagem, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Eu não acredito que eu perdi pra esse cara, velho A chance, teoricamente De eu perder desse cara Era 1% Ele tá aí Tá feito Consegui O cara conseguiu os high-rolls Mais absurdos possíveis Bora aí Mano, pior que agora Eu vou enfrentar o primeiro colocado, velho Não podia ter perdido essa, velho Eu não tenho uma coisa muito boa Que eu posso melhorar aqui, velho Eu acho que eu tenho que upar Vou pegar toxipina Que que eu tô buscando aqui, velho Toxipina Precisa a luz E isso É, tem 3 peças Eu acho que eu roleto mesmo Tem duas trincas possíveis Esse dragão é interessante Mas eu não tenho espaço Por favor, jogo Tá aí toxipina O que que eu vendo? Isso Por que eu tirei o dragão? Porque eu não tinha espaço Talvez eu devia ter Talvez isso foi um spray, né? Eu devia ter deixado um cobotinha Eu devia ter tirado um cobotinha E deixado o dragão Mas o dragão era bem fraco, honestamente Nossa senhora Ganhável Difícil, mas ganhável Meu posicionamento tá errado, aliás, velho Tudo bem Nice Bom hit No começo Ok, nice Ok Bate aqui, duvido Uh Só vamos Patético Bate aqui Merda Cara, ganhamos, né? Empatou, velho Tudo bem Tô feliz esse empate Uh Que bom ver você de novo Como estão as coisas Oi O que? Ok, jogo Contrate um desses recrutas Esse aí, velho Devia ter upado Eu tenho upado What the hell, velho Eu nunca vi isso na minha vida Eu nunca vi acontecendo isso, velho E por que aconteceu isso, velho? Eu não entendi o que aconteceu Por que eu não enfrentei esse morto? E eles se enfreitaram, velho Que merda foi essa? Dá pra ganhar ainda Tô esquisito, mas dá Béssimo hit Deixar Béssimo hit Dá pra ganhar ainda Pra ganhar Preciso de uns hits decentes aqui, Rosane Nice Vamos lá Junta o papai Isso Oh, shit Please Boa Esquerda Mano, eu nunca vi isso acontecendo Isso foi um bug, velho Era pra eles terem se enfrentado Eu terem enfrentado esse morto Não sei o que houve Eu tô com medo que ele tenha seis criaturas Se eu ataque primeiro, velho Mas eu acho que eu não faço nada Pra ganhar esse jogo Eu preciso de outra cavala Não preciso de outra cavala Com esse Megasauro Eu quero ser garancioso O que eu poderia fazer Pra me garantir É algo assim Mas é muito cagão Acho que eu posso Desazer isso, velho Deixar o Hanson Em Micheal 4 Vou ficar com 10k divisória E possível, semana que vem Chega Odin A melhor A melhor carta do jogo Olha Se você não tem Personais muito fortes Eu sou o Oranin Eu não acho que compensa Você focar tanto assim Em carta, velho Cartas são boas Mas... Nossa, tá bem que eu fiz o bagulho Não tinha nada What the hell, velho Meu Deus, esse jogo Cartas são boas Mas... Cartas Não são tão absurdas assim Você tem que focar primeiro Em uma peça forte, cara É bem melhor Então, tipo O Limit Break do Hansa 4 É razoável Eu não sei o que você tem Mas não é absurdo Não é uma peça Tierra SSS Alguma coisa do gênero É ok O Hansa, assim O equipamentozinho dele Ele é bem papel Top 2 Dá pra ganhar Desse vagabundo, velho Precisando pegar esse Argus Mas acho que é errado Essa seria a minha escolha também Não, não, não Não, não Não, não É algo assim Vamos ver o que acontece Nossa Não tem isso Esqueci disso Esse Argus foi errado Esqueci dessa merda Ok, bom hit inicial Isso é muito bom Vai me dar escudo divino Perfeito Ai, se só vamos, galera Preciso cair aqui Easy demais Patético, Elise Só me dá minha... Morreu Me disse que morreu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Patético, mano Mesmo jogo roubando, velho Eu como essa Elise com farinha, velho Cagado Pfff Pelo amor de Deus, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí